Hoje é queima aqui, na feira de Itabira pessoal Hoje é de 50 a cima Hoje é queima de estoque aqui na feira de Itabira Queima de estoque aí O pessoal só quer comer peixe Olha aí pessoal, os baculhinhos aqui A partir de 50 até quanto hoje é que tem? Até 150 Olha aí, de 50 até 150 você já encontra o baculhinho hoje aí pessoal Olha aí Olha aí, nossa amiga irmã dele aqui, olha os baculhinhos aí Olha o movimento da feira, um pouco de animais hoje na feira E aí Nenê, a mão Olha aí, dá um vir aqui pra gente ver aqui Olha aí, baculhinho de raça aí 120 Olha aí, o baculhinho aqui a partir de 120 também pessoal É O baculhinho a partir de 120, os galas aqui Agora os galas são grandes Ah, com 540, olha Olha aí, tá vendo? Deixa eu fechar com a pernilha e fugir Assim ele vai fugir Olha aí o nosso amigo Ivanildo aí pessoal Oi Vinícius, quer deixar o contato? 988-6249-11 Um abraço pra Nenê que gosta Isso aí, fala com o nosso amigo Ivanildo, é 87 Beleza? A gente vai dar um giro aqui pessoal Vamos restaurar os suínos pra vocês Tem algumas ervas aqui também E aí Galego, olha aí Olha os frangos bons aqui 35 Olha pessoal, 35 aqui Primeiro, 35 Olha lá aí, tá bom? Bom dia meu irmão Jorge Bom dia, primeiro É um prazer ele ver Prazer todo mundo Vamos dar um abração pra aquela turma lá de São Paulo A semana passada mandaram um alô pra você também Posso te abraçar todos eles lá Valeu Olha aí nosso amigo Jorge Olha quem tá aqui O Joãozinho é lá em São José dos Campos É Lisvaldo e aquela turma toda É isso aí Valeu meu caro Valeu Muito bom Olha pessoal, 35 aqui E esse aqui é teu também? É E esse aqui? A 35 também Olha Os capoeira aqui, a 35 também É isso aí? E esse aqui é? O Joãozinho é aqui? É Eu vou te abraçar aqui O Joãozinho é aqui O Joãozinho é aqui Olha aí Olha aí O Joãozinho é aqui É um pacorinha ou um pacorinha? Um pacorinha Qual o preço dela? É 450 Olha aí 450 450 1 2 450 Ai Ai É É Eu tô com briga 4 450 Deixa aí Valeu Obrigado viu não me siginei nem por sua E também vou lembrar aqui a vocês A gente aí está com o apoio da Tonicar Lá de Afogada da Engazeira Também estamos com o apoio aí Da Inarrações Lá de Itapetim Estamos com o apoio aí da Agrotec E DJ Forte abraço aí Também estamos com o apoio agora pessoal da Prisma Pós Lá de Campina Grande, beleza? 700 aqui pessoal Essa maior E 400 aqui o outro 700 de lá 400 aqui Já capadinho, prontinho, já pôr a batida Primeira quadrada Olha amigo, obrigado aí viu Nossa amiga Neinha Neinha do bacuri Olha Neinha Olha aí pessoal Aqui abre 250 Nossa amiga Neinha A 250 aí Olha aí E esse menor é teu? 230 A 230 aqui pessoal A 230 aqui Nossa amiga Neinha do bacuri Olha aí Beleza? E esse pequeno é teu não? É É né Olha aí Olha aí Olha aí E esse menorzinho aqui pessoal 150 reais aqui A 150 só isso aqui, a 220 olha aí a bagulhinha aí quem é que conta aí? quem é que conta a bagulhinha aí? opa, soltou-se soltou a bagulhinha estou muito cidadão aqui bom dia amigo, tudo bom? qual o preço, hein amigo? 900 ajuda 900 ajuda só o comelheiro, o comendo de capim ainda 900 ajuda 900 ajuda 900 ajuda não, pode ter para derrubar até derrubar derrubar 30 para 30 e 50 olha aí, estamos atingindo a bagulhinha agora é 80 agora é 80 agora é 80 80 não rende nada, é 100 subiu, cara olha, 80 mil você tem que vender você tem que vender você tem que vender não venda por preço não, você que venda olha aí que eu odeio que é coisa de ninguém nem acaba para não dar dinheiro, não acaba? você vende por 300, a gente só acaba nem acaba venda por 200 e 10 você tem que vender venda por 200 e 10 25 para 210 25 para 210 muito barato agora é bonito bom, bom, preço bom olha aí pessoal você tem a cabra agora 200 e 10 e está pedindo quanto? 700 700 com a cabrinha olha aí, mexe isso de boa aí pessoal olha aí cabrinha mexe isso de boa aí e vai cuidando aqui agora é 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 faz é é 00 é é é é é é é é é Esse é o Figueiredo Silva, eu dou divulgações, peticimento da peticão Salve galera, aqui é o SPS Lanche Fabiana, vou lá já pegar Olha aí pessoal Cruz Fêmea, né? É, não é um casal É um casal? É, é um casal aí pessoal, é capado o outro não? É, é capadinho, é pronto para o abato aí, viu Tá pedindo quanto patrão? 2.200 2.200? Olha pessoal, 2.200 Na faixa de quantos quilos cada um? 90 quilos 90 quilos? Olha pessoal, na faixa de 90 quilos Olha aí, meu patrão, obrigado viu Vamos dando um giro aí pessoal Olha, a visão geral aqui na frente Caprins e ouvindo aí, hoje dia 4 de abril 5 de abril 5 de abril de 2023 Olha, aqui no curral aqui pessoal Tem alguns animais Só restando para vocês os animais que tem aqui Vocês estão um pouco animais pessoal A maioria Semana Santa O pessoal procurou muito peixe, né? Olha aí, a outra aqui está vazia É só isso aí, dando um giro aí Mostrando para vocês aqui Na feira de abril de abril de abril Olha aí Nosso amigo Cleijão Fica aí em frente aqui, ó Os curral do bode, beleza? Na feira de animais da vida Inscreva no canal, deixe seu joinha Curta e compartilhe aí E aí E aí Obrigado.